Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, olha só, nesse vídeo de agora eu vou trazer informação sobre Ferraresi, lembra de Ferraresi, aquele zagueiro bom de bola que tá lá no São Paulo, pertence ao Grupo City, está contundido? Pois é, viu, existia uma possibilidade dele vir para o Bahia, mas essa possibilidade está zerada e eu vou trazer informações para vocês sobre isso, era uma grande contratação do Silviasi para o Bahia, bom zagueiro, chegaria aqui com status de titular, é um cara que é líder, muito bom tecnicamente, vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E de outra coisa, a gente não vai ter Ferraresi, mas temos Raul Gustavo, que está voltando de contusão e temos também Marcos Vitor, que vai inclusive falar para vocês daqui a pouquinho aí, vocês vão ouvir o que é que ele vai falar. E vou trazer também informações sobre o jogo de hoje, Bahia e Grêmio, aonde assistir, hora que começa, provável escalação, tudo isso a gente vai fazer um apanhado nesse vídeo de agora, tá bom? Bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Ah, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho de sempre, chega aqui assim, deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também, tá bom? Bom, galera, bora começar esse vídeo dando uma passadinha lá no Bahia para eu trazer só algumas informações para vocês, principalmente com relação ao treinamento, últimos treinamentos. Está aqui o vídeo do treinamento do Bahia, tá? E aqui a gente vai ver quem? Menino Jaca, Jacaré que está aí, enquanto está contundido, ainda se recuperando da contusão, Biel também que está se recuperando da contusão. Então, dois grandes desfalques, a verdade é essa, Matheus Bahia que também era titular na lateral esquerda até se contundir, ou seja, o Bahia já tem três jogadores do seu time titular que ainda estão em fase de recuperação, tá? Tem que voltar logo, porque o time carece desses reforços, tá? Está aí o vídeo, é o clipe do treino, eles estão em recuperação, que volte logo, Biel, volte como você estava, até melhor. Jacaré também volte logo, Matheus Bahia também volte logo. A gente sabe que posterior da coxa é algo que não é tão simples assim, demora. Assim que ele teve essa contusão lá no jogo, na hora, eu falei com quem estava do meu lado, eu disse, rapaz, essa contusão aí, se for confirmado posterior, é complicado, viu? Tá aí. Agora quem vai falar para vocês, Marcos Vitor, Marcos Vitor que também está voltando. Os companheiros me ajudaram muito nesse período. Ah, esse período fora foi uma aprendizagem para mim e meus companheiros me ajudaram muito nesse período. e graças a Deus estou à disposição do treinador aí e no momento que eu entrar, vou dar a minha vida dentro de campo e conquistar coisas grandes pelo Bahia. Bora, Bahia! Bora, estamos juntos. Esse período fora foi uma aprendizagem para mim e... Estamos juntos, meu parceiro, volte logo, volte bem, volte 100%. E aqui, galera, para quem vai para a Fonte Nova hoje, deixa eu dizer, eu infelizmente não vou poder chegar cedo, mas eu estarei lá, e o Bahia informou aqui, teremos atrações especiais em todos os setores para o torcedor chegar cedo hoje, no caso, na Fonte Nova. Portões abrirão às 16h30, estacionamento às 15h30, tá? O Maestro no setor Norte, Gabo Lopes no setor Oeste e PDN no setor Leste, Panfarras no setor Super Norte e Super Leste. Distribuição de copos, bocats, freebats, dá esporte, dá sorte. Então, assim, todos os setores estarão sendo privilegiados, tá aí, ó. O Maestro, Gabo Lopes, TDN, Fonte Nova lá com fanfarras. Então, não vai ter ninguém para poder reclamar das atrações que vai ter lá. E olha que é um jogo de seis e meia, né? Poderia ser em um domingão, ficaria melhor ainda, mas tá aí o Bahia fazendo a sua parte, tentando chamar o torcedor, né? Agora falta o quê? Falta jogadores dentro de campo. Vamos lá, galera, vamos lá, rapaziada. E aí a Copa do Brasil já fazendo o seu chamado. Terça-feira é dia de lotar a Fonte Nova. Copa do Brasil e a Betano é a Copa dos Grandes Públicos. E a torcida do Bahia tá pronta pra fazer bonito na terça-feira. E vai, viu? Vai, vai ter festa. Então, você que ainda tá indeciso se vai pro jogo ou não, vá. Porque, meu amigo, vai ter festa. A BAMO já anunciou que vai ter festa lá. Então, estão arrecadando valores. Quem ainda não contribuiu, faça o pix. Vai lá pra BAMO. Porque vai ter festa, sim. Bom, galera, agora eu continuo aqui esse giro de notícias, trazendo pra vocês agora algumas informações pra você que não vai pro jogo, que não vai poder ir pro jogo, aonde você pode assistir. Vou trazer aqui, ó. Transmissão do jogo hoje vai ser pelo Premier, tá certo? E o GE também vai passar em tempo real. Tá aí, Campeonato Brasileiro, fase única. Na verdade, não é fase única, né? É jogo de ida, é jogo de volta. Porque tem um retorno também. Tá? Primeira fase agora, tem a segunda fase. E aqui eu vou trazer pra vocês uma provável escalação do Bahia, tá? Tá aí, ó. A provável escalação do GE. Goleiro Marcos. Lateral direita, Cicinho. Na zaga, Canu e Vitor Hugo. Na lateral esquerda, Ruane Chaves. No meio campo, Azevedo e Rezende. Tassiando e Cauli. Vamos torcer pra Ruane Chaves. Vamos encontrar o futebol dele. Que a gente, eu pelo menos, já assisti ele jogar. E eu acredito que esse cara ainda vai jogar bola aqui no Bahia. Eu espero muito e torço que ele pegue confiança e ainda volte a jogar bola aqui no Bahia. Não é possível o negócio desse. É muito azar esse cara não dar certo aqui. No ataque, Kaique e Vinícius Mingotti. É provável, existe a possibilidade dessa escalação mudar. Existe a possibilidade, por exemplo, de Ademir entrar nesse time. Apesar que Kaique vem em uma crescente. Aos pouquinhos, ele vem reencontrando o seu futebol. Eu acho que seria interessante manter Kaique no time. Porque ele vem, como eu acabei de falar, vem em uma crescente. O jogador, quando não tá em uma crescente, acho que seria interessante. Mingotti fez o gol. Então, atacante vive de gols. Então, eu acho que também seria bom. Apesar que é um jogador que, particularmente, ainda não me convenceu. Mas, assim, fez gol. Quem sabe, né? O cara começa a deslanchar aí vários gols. É uma torcida que a gente tem, né? Fazer o quê? Bom, bora agora mudar de assunto e falar sobre esse cara aqui. Um jogador que eu gostaria muito que tivesse aqui no Bahia. Que tivesse vindo pro Bahia, tá? Ferraresi. Zagueiro de muito bom nível. Está jogando lá no São Paulo. Pra quem não sabe, ele pertence ao Grupo City. E era o seguinte. Ele tava emprestado no São Paulo. Se o São Paulo não exercesse o seu poder de compra com o atleta, ele seria devolvido para o Grupo City. E, muito provavelmente, ele iria vir aqui para o Bahia. Só que aí, o nosso querido Nicola vai trazer a informação aqui que, pro São Paulo, é muito boa. Pra torcida do Bahia, já nem tanto. Porque São Paulo vai comprar a Ferraresi. Deixa a Nicola explicar pra vocês aqui que eu volto com as considerações finais. Fala aí, Nicola. Com outra informação exclusiva, Ferraresi é jogador do São Paulo. Contrato de empréstimo com o Grupo City se encerrou nessa sexta-feira. E, pouco antes de gravar o vídeo, nesse sábado, conversei com uma pessoa do Tricolor que confirmou a prorrogação do empréstimo por mais seis meses. Ou seja, o Ferraresi fica emprestado até dezembro. E, em janeiro, ele será adquirido de forma definitiva. São Paulo vai comprar 80% dos direitos econômicos do Ferraresi. E vai fazer o pagamento parcelado em três anos. Nicola, mas por que não comprou agora? Porque o Ferraresi tá em reta final de conclusão. Ele ainda vai depender de, pelo menos, mais dois meses para estar completamente recuperado. E o São Paulo usou esse argumento para prorrogar o contrato de empréstimo até dezembro. O São Paulo também ganha mais seis meses de tranquilidade em relação ao seu fluxo de caixa. Você sabe que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Se precisasse começar a pagar a compra do Ferraresi agora, teria muitas dificuldades. Então, fica com o jogador por empréstimo até dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele assina um contrato em definitivo. O São Paulo passa a ter 80% dos direitos econômicos do jogador. E esse pagamento vai ser feito em três anos. Nicola, qual o valor da negociação? Há algum tempo atrás, o Grupo City chegou a pedir 7 milhões de euros ou 36 milhões de reais. Essa fonte do São Paulo não quis passar as cifras do Brasil. Falou que esse contrato ainda tem cláusula de confidencialidade, mas cifras bem inferiores aos 7 milhões de euros. O fato de ter passado por uma cirurgia de joelho, longo tempo de recuperação e a necessidade do São Paulo, a preocupação e os problemas financeiros do Tricolor fizeram com que a operação fosse fechada por cifras muito mais baixas. Ferraresi tem 24 anos de idade, nasceu na Venezuela, embora seja considerado argentino, filho de argentinos. Quase toda a sua vida foi feita na Argentina. 13 partidas desde que foi contratado, 3 nessa temporada, até que sofreu a lesão. Tinha excelente avaliação interna e externa. Jogador que é líder, super importante, tem um papel decisivo e será jogador em definitivo do Tricolor. E você curtiu a notícia? Deixa like, se inscreve no canal, acompanha, compartilha aquela coisa toda a gente. Um abraço, tchau. Tá aí, galera. Informação. Não sei se deu uma cortada no vídeo no momento aí, mas eu vou resumir pra vocês. Ferraresi era jogador do Grupo City, estava emprestado no São Paulo, contundiu, então por isso ele teria que permanecer lá até se recuperar. Pronto. São Paulo entrou em acordo com o Grupo City. ele vai continuar emprestado até o final do ano, dezembro, porque também termina a recuperação dele, já que ele está contundido. E aí, no final do ano, no início do próximo ano, o São Paulo vai adquirir o atleta e vai pagar em 3 anos. Bom pro São Paulo? Não tão bom pro Bahia, porque é um atleta de muita qualidade e aqui no Bahia iria, com certeza, iria somar positivamente. Mas faz parte do futebol, faz parte do negócio. Essa venda, compra, é assim mesmo, faz parte. Bom, galera, e também o São Paulo tinha prioridade na compra porque o atleta já estava lá, tá bom? Ainda tem a vontade do atleta de permanecer também lá. Também tem isso. Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.